Olá, hoje sábado 27 de abril de 2019, nós estamos aqui na entrada da cidade de Pedrinhas Paulista para fazer um vídeo das coisas interessantes que existem aqui nesta cidade. Este vídeo foi uma sugestão do internauta Jarbas Teixeira, lá de Brasília, disse que essa cidade tem muitas coisas interessantes para se ver, nós não conhecemos ainda, então vamos ver o que nós vamos encontrar aqui. Essa cidade foi fundada em 1952 por imigrantes italianos e até hoje existem muitas coisas importantes da cultura e tradição italiana na cidade, então existem muitas construções aí no estilo romano, existe o teatro, existe a cultura de dança, a comida, então deve ter bastante coisa interessante para a gente ver nessa cidade, uma vez que a cultura italiana está muito, muito presente no Brasil, porque nós no dia a dia tivemos muita influência da cultura italiana, tendo em vista a grande quantidade de imigrantes que vieram para o Brasil. Bom, vamos dar uma olhadinha na cidade para ver como é que é, ok? Vamos lá então? Vamos lá, vamos lá. Bom, essa é a igreja de São Donato que é o santo padroeiro da cidade, dizem que eles fazem as festas em homenagem a São Donato no mês de agosto e aqui parece que tem uma festa muito famosa em que eles fazem macarronada e vem muita gente das outras cidades aí prestigiar essa festa que é muito concorrida, vamos ver se em agosto a gente tiver a oportunidade a gente vem aqui para mostrar essa festa de São Donato, igrejinha bonita né gente? parece que está aberta, vamos dar uma chegadinha ali para ver se a gente consegue dar uma filmada lá dentro, ok? E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Olha, nesse obelisco aqui, logo atrás fazendo um semicírculo, existem 20 colunas que representam as 20 regiões da Itália, então cada coluna tem o seu respectivo brasão da região, deixa eu filmar ali mais de perto para ver com melhor qualidade, um minutinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, nessa urna aqui, que foi construída em 2002, o pessoal da época colocou diversas mensagens, mensagens e outras coisas da época de 2002, passando para gerações futuras que em 2052 é que eles poderão abrir a urna para ver o que tem, então vão ter que aguardar até 2052 para poder abrir essa urna e ver o que tipo de mensagem que eles colocaram quando foi feito esse monumento aqui que foi em homenagem aos 50 anos. Interessante, né, gente? Mas é isso, vamos rodar mais um pouco para ver o que tem mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 Típica italiana. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Macarronada. Franguinho com polenta. Uma bela saladinha ali. E um ovinho frito. E aqui um pouquinho de queijo, né, gente? Hum, com a fome que eu tô, acho que vai dar certo, hein? Vamos lá. E aí, gente. Ficou lentinha. Olha, gente. Muito bom, hein? Uma delícia. Mas é isso aí, gente. Até uma próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho